Acesse a CSGOFAST, um dos sites mais conhecidos no mundo de skins de CSGO. Tem jogo na roleta, na roda da fortuna e muito mais. Usando o cupom CSGOMANIA você ganha desconto exclusivo. CSGOFAST, tente sua sorte. CSGOFAST, tente sua sorte. Que o FURIA é o melhor time do BR, correto? Correto. Eu fico um pouco, pá, tipo assim, do nosso melhor time do BR, não ser o time que veta a Inferno e joga overpass. Sacou? Tá. Peraí, deixa o par... Peraí, não entendi, peraí. Tipo assim, eu queria que esse nosso melhor time do BR fosse o time que vetasse a Inferno e jogasse a overpass. Mas não é, sacou? Tá, tá. Mas por quê? Por quê? Por quê? Eu não entendi o conceito. Não, o conceito é tipo assim, esse certo pelo duvidoso, tá ligado? Ah, não, você tá, tipo assim... Sacou? Não, não tem nada, não é sobre a Inferno e overpass. É, tipo assim, é o conceito além disso, tá ligado? Não. Eu tô usando o exemplo de Inferno e overpass hoje. Mas esse conceito é o conceito que eu bato e que a gente bate de que parece que a gente nunca tá usando a nossa melhor estratégia, a nossa melhor força no campeonato, correto? Não é o que eu falo? Sim, mas é o nosso melhor do mesmo jeito, sacou? É o nosso, é isso. Aí você fica nesse... Não, ó, Tigrão, você falou tudo, você falou tudo. E isso vai de encontro com um negócio que eu vou falar aqui, Tigrão, e que não é... Não tem... Isso daqui não é sobre ninguém. Isso daqui é sobre esses cinco jogadores da Fúria, beleza? Esses cinco, que hoje é esses cinco, passou um tempo atrás, eram outros cinco, e aí um tempinho, um tempinho atrás ficava, eram outros cinco, mas é sempre os mesmos cinco, correto? A Fúria é uma espécie de Big Brasileira. Uhum. Concorda? São sempre os mesmos cinco? Cem por cento. Os mesmos cinco? Não, eu é o Big Brasileiro também, pô. Eu, 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 Gaules, eu fico com a impressão e eu fico com o sentimento que esses cinco jogadores da Fúria, eles sempre são tão bons, e eles sempre são tão bons, que se você chegar pra esses cinco e não fizer tática nenhuma, esses cinco não se conversarem, você botar esses cinco no servidor antes de um campeonato, eles pegam esse mesmo resultado, velho? Isso eu não tô querendo sacanear, eu tô falando que esses cinco jogadores da Fúria, com a habilidade que tem, do jeito que eles são, skill por skill, a carta deles, tá ligado? Se você pegar um Cacerato, se você pegar um Yuri, se você pegar um Art, se você pegar esses cinco jogadores que são a Fúria e botar eles pra jogar um campeonato, eu acho que eles ficam nessa colocação que eles ficam, tá ligado, velho? Essa é a impressão que eu tenho, essa é a impressão que eu tenho, tá ligado, velho? Não é contra o Guerri, não se trata do Guerri, porque um técnico ele pode falar de tudo, se os jogadores, se esses cinco entenderem o que vai além do técnico, tá ligado, velho? Vai de questão do jogador, me desculpa, o técnico ele vai até o momento, a partir do momento que você tá quatro, cinco anos jogando de um jeito, e o seu técnico, que não é o cara que tá com o seu teclado e seu mouse, ele não pode fazer nada, não é ele que atira, não é ele que decide se vai avançar ou se vai recuar, não é ele que decide uma situação de um clutch ou não, não é ele que decide coisas que são coisas que a gente fala que são fundamentos do CS e não fundamentos de uma tática específica, tá ligado? Eu acho que eu fico com a impressão de que esses cinco jogadores juntos, eles têm por natureza um lugar no campeonato que seria mais ou menos o lugar que eles já pegam, tá ligado, velho? Se você juntar esses cinco caras, eles vão fazer tudo o que eles já fazem, velho. O A mais, o A mais, a gente acaba não recebendo, tá ligado? O A mais, o A mais, que a gente fala assim, porra, esses cinco caras juntos, bem treinadinho, bem disciplinado, jogando um CS, um CS legal, eles são caras que é pra ganhar campeonato, cara. Eu tô maluco, Tigrão? Pode ser, tipo, é maluco, eu tô maluco, velho. Não, mas é que, velho, você cravou um conceito ali uma vez que, mano, eu adorei esse conceito, velho, que é o conceito mira de atleta. É? Mano, o rapaziada do FURIA é full mira de atleta, velho. Eu não sei, velho, se é um... Um X Factor aí, tá ligado? Sei lá, mano, é foda, é foda, é foda, é foda.